Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards Games E dessa vez trago pra vocês mais um vídeo inusitado de um unboxing super especial de Battle Spirits Saga Sim pessoal, o nosso vídeo polêmico em que eu disse que o Magic não era o card game mais jogado no mundo Vai aparecer um cardzinho caso tu não tenha assistido Vai lá e assiste depois, confere, é bem interessante Porque naquela época o Magic The Gathering não era o card game mais jogado no mundo Na verdade era o Battle Spirits Saga Hoje, no vídeo de hoje, vou trazer esse unboxing super especial E já digo pra vocês que Battle Spirits Saga não é o card game mais jogado no mundo Essa posição vai mudando conforme os card games vão sendo lançados Ele ocupa as primeiras posições, o Battle Spirits Saga Assim como outros card games japoneses no Japão É com certeza o país que mais consome card games no mundo E a Bandai Namco é uma das responsáveis por isso Battle Spirits Saga teve muito sucesso no Japão E ainda tem muito sucesso no Japão Porque ele se associou a Sunrise Que é a mesma detentora dos direitos da franquia Gundam Então a franquia Gundam é que tá trazendo, levando o Battle Spirits Saga nas costas Porque é uma franquia muito famosa no Japão Existem cartas alternativas do Battle Spirits Saga Que são na verdade ilustrações dos Gundams Isso aconteceu mais ou menos na coleção de Ikoria lá do Magic The Gathering E que nós tínhamos algumas cartas que tinham a ilustração padrão do Magic E outras com ilustrações diferenciadas como o MacGodzilla né Que tinha lá no Magic The Gathering Então essa ideia de fazer esses collabs alternativos já é bem antiga E o Battle Spirits Saga faz isso com o Gundam E faz muito bem Outros card games que a Bandai Namco também anda trazendo Faz com que a maioria dos jogos e dos card games utilizados e jogados no mundo inteiro Sejam do Japão né Então o consumo é muito grande e a produção é muito grande Aí o Magic The Gathering dá uma caída Eventualmente surgem outros card games como Flash and Blood e Lorkana Que estão ocupando cada vez mais espaço né Subindo no ranking Principalmente pelo lado competitivo E o Pokémon também deu uma crescida considerável nos últimos tempos Graças aos acertos de designer que nós tivemos recentemente nas últimas coleções Bom, chega de papo Se você não é inscrito, inscreva-se no canal Já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida Compartilha esses outros vídeos com os teus amigos Ativa o sininho de notificações pra ficar ligado nas novidades E comentem Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal E trazer conteúdos como este do vídeo de hoje Esses decks eu consegui na Bruno Poké Cards Links na descrição, vai lá e confere E se tu fores comprar algo lá na Bruno Poké Cards Aconselho tu ir no canal da Moon Que é um canal fantástico de unboxings de Pokémon e outros card games E é o principal veículo de mídia da Bruno Poké Cards Então eu aconselho você ir lá pra conseguir um cupom de desconto Vai lá, confere, assiste os vídeos da Moon Que é bem legal pra quem gosta do conteúdo de unboxing e de colecionismo Vai lá e assiste, vale muito a pena E aí você consegue também o cupomzinho Eu utilizei e ajudou bastante Então pessoal, chega de enrolação O nosso unboxing de hoje vai ser de 3 decks Esse deck super especial Que é um com sleeve E é um deck set Muito legal, fantástico Esse aqui é um produto premium Bem legal e vem com uma caixa toda diferenciada Achei lindíssimo E os outros 2 starter decks Que finalizam a primeira leva Primeira safra de starter decks Do Battle Speed Saga Quando eu fiz o primeiro unboxing Eu trouxe 4 starter decks Mas na verdade eram 6 Então nós vamos ter esse starter deck Que é o Verdun Wings Que é um deck verde aqui Com umas criaturas que parecem uns grifos Bem legal E nós temos o Bodys of Steel Que seria assim Guerreiros, autômatos e golems A temática do Battle Speed Saga É bem de anime É uma visualização bem de anime É um card game muito bonito Arrisco dizer que é um dos mais bonitos Se não o mais bonito De se ver, de se jogar Ele usa umas pedrinhas especiais Que são os cores É muito bonito A gente fez o unboxing naquele vídeo É muito bacana Só que eu particularmente acho Que esse aqui é um jogo pra tu degustar É como um vinho Então você joga ele Sem se preocupar muito com o tempo É muito similar A partidas de Commander Em que você não se preocupa muito Com o tempo Você vai jogar uma hora Duas horas A mesma partida E o mesmo acontece aqui No Battle Speed Saga A partida tem que ser degustada Não é uma partida rápida De 15 minutos Mas as ilustrações São lindíssimas E o jogo em si É bem bacana Outro jogo muito legal Que eu também curto Mas daí não é da Bandai Namco E sim da Bush Road É o Shadowverse Evolve Também é muito bonito Com ilustrações lindíssimas E é outro card game Pra tu ir degustando Mas hoje nós vamos fazer O unboxing desses produtos E já vamos começar aqui Dando uma olhadinha no verdinho Que é o Verden Wings Aqui tá toda a parte de trás Então você vem com o deck O Play Sheet O Play Match Vem a core de 30 Tem 30 cores de azul E uma Soul Core vermelha Muito bonito Tomar um certo cuidado Porque quando abre Acaba saltando tudo pra fora E aqui nós temos também O Bodys of Steel Bem bacana Super legal Muito bonito Bacana E esse aqui Que eu tô super ansioso Pra abrir com vocês Certo pessoal? Então vamos fazer um corte rápido No vídeo Pra não estourar as pedrinhas Como aconteceu no outro vídeo E bora pro nosso unboxing Então tá pessoal É muito parecido Com o unboxing Sei lá Do Digimon Do One Piece A caixa tem a mesma estrutura Aqui tem a Soul Core Que costuma cair fora Aqui tá o deck Então no momento que você vira Pode cair fora a pedrinha Isso que é uma pedrinha importante no jogo Assim como as 30 pedrinhas De azulzinha Que seriam os cores Aqui tem o Field E o How to Play Vamos deixar a parte E é como eu disse Um card game pra tu te deleitar A arte é impressionante Ela é muito bonita Ela é uma arte De anime Um pouquinho artificial Eu diria Mas hoje em dia É o que mais se usa É inteligência artificial Mas eu acho que tá bem bacana Atende bem a temática Eu gosto muito do deck Do starter deck Se não me engano É o 3 Que eu acho bem legal Que é um que é Meio de mecas e tal Eu achei muito bonito E aqui Nós vamos ter Um deck Que eu acho que é baseado Em fênix e etc Em aves Essa coisa das aves Horrível Tirar o negocinho daqui Muito ruim Muito mal feito Sinceramente Agora saiu Sinceramente Muito ruim Mas vamos lá Esse aqui é o típico jogo Que você precisa adquirir Dois starter decks iguais Pra jogar de forma competitiva Entretanto Falar em competitivo Do battle spirit saga No Brasil É algo Bem surreal Então olha só É muito bonito As cartas tem vários efeitos E os E os Os spirits né Que seriam equivalentes Das criaturas né Elas evoluem Level 1 Level 2 Level 3 Vai aumentando o seu battle power De 6 pra 8 Pra 11 E vai aumentando Seus efeitos Então A medida que você vai jogando Os seus espíritos Vão ficando mais poderosos Lá em cima É o custo dele Que é custo 8 E também é o nível Ao mesmo tempo que é o custo Também é o nível Então é bem interessante Não nível 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 Mas assim O quão poderosa é a carta Que é basicamente Referente ao custo Esse aqui é o Rooster Zodiac Imperator Gale Phoenix Que é um Prey Bird Muito legal E aí tem aqui os Ataques Não faz sentido Eu explicar como é que se joga Mas essa aqui é uma Carta foil Lindíssima E essa aqui A carta Também é foil As duas são foil Muito bonitas Como eu disse As cartas mais fortes Vêm duas cópias Então é assim que acontece Nesse jogo Aí depois nós temos Três cópias do Emerald Great Bird All Did No máximo Quatro cópias Do mesmo card Então por isso que Tu tem que ter dois Starter Decks iguais Ele aqui tem alguns efeitos Select Monopoly Spirits and Exhaust Ou seja Vira Exhaustar Que é virar Enfim Coloca um core Do vácuo Na sua reserva Tem todo esse esquema De você pegar do vácuo E colocar na sua reserva Para pagar Os efeitos Os custos Das cartas Etc Isso aí lembra demais O Key Forge A ideia do Amber Lá no Key Forge É a mesma coisa Que os core Aqui Então é bem legal Como eu disse É um card game Que você vai ter que deleitar Vai ter que degustar Muito E a arte é lindíssima Achei muito massa Tá vendo aqui Tem vários Tucanos E aves E etc Leaf Beak Tucan Esse aqui é um Vanilla Ele tem só o Flavor Text Aqui E ele é um custo 3 E ele tem dois ali Do core Viscount Minoba Também muito bonito É tudo na base de aves Só não gostei muito do verde Achei o verde muito impactante Para as aves Aí agora nós temos Um Explosive Charger Bren Boar Que é um Jabali Muito bonita também Essas artes fantásticas De anime Três cópias Né Ele evolui também Um Leaf Wolf Isso é uma coisa Que eu acho fantástica Foi no Battle Spirit Saga Que eu vi Que tinha um Mumifant Ou seja Um elefante múmia Quem assistiu Tudo bem Quem não assistiu É o vídeo anterior Vai lá e assiste Depois desse aqui Para tu ver Tem um Mumifant Ou seja Um Elefante Múmia Então tem umas coisas diferentes Como o Leaf Wolf Ou seja Um Lobo de Folhas Muito massa Essas ideias Muito legal E ali as pedrinhas E tal Muito massa Forest Cubist Porcupine Porcupine Ou seja Um Porco Espinho Mas é um Cubist Ou seja Ele tem essas Essas gramas Pontiagudas Bem legal E é uma Vanilla Essa aqui é uma carta Vanilla Esse aqui é um Viridian Dragon Rider Grum Que é um Carapite Muito massa A ilustração também Né Muito bacana Três cópias Um Ant-Man Soldier Que seria um Vanilla De custo dois Tudo aqui são Spirits Um Capri Horn É um Capricórnio Com Né Com Horn De fazer barulho Né Muito legal Custo um Né O Matangol Que seria uma mistura De Golem Com Golem Com Com Funcus Quatro cópias E aqui responde Né A dúvida Quantas cópias são no deck? Quatro No máximo quatro E a partir de agora Começa a vir os Nexus Os Nexus São lugares São como se fossem Encantamentos Ou locations Ou enfim São lugares Do jogo Aí você tem Sacred Tree Stump City Né Aqui elas evoluem Também né Elas tem dois níveis Embora não tenha Attack Power Depois nós temos aqui Outro nexo Que é o Airbone Craig É uma ilustração Bem chifrinha Falando bem a verdade E aí depois disso Nós temos as Magics Os símbolos são diferentes Aí nós temos Quatro Savage Power Que faz Burst E dá mais Dois mil De Battle Power Muito legal Temos o Needle Shot Com quatro cópias Que exhaust Um oponente Né Bem legal E temos aqui Um Multiple Cores Com Três cópias Muito legal Cara É muito bonito A arte A qualidade Do card Tudo é muito bom Cara Tudo é muito Muito bonito Muito bonito Mesmo É de uma qualidade Impressionante Pessoal Dando continuidade Vamos abrir Já o SteelSung Né Sem fazer corte No vídeo É o mesmo conteúdo Tá aqui a caixinha Só vou tomar cuidado Pra não perder O core Ali E vamos ver Se eu abro aqui Já vamos aproveitar Né Já que a gente Tá olhando os cards Dos decks A gente faz esse unboxing Já aqui Super especial Vou ver se eu consigo Abrir com um Estiletezinho Aqui Mais fácil Acho Não foi tão mais fácil Quanto eu imaginei Que fosse Tá bem colado Isso aqui Até que me agrada Porque Pessoal Isso aqui Viajou o mundo inteiro Né Pra vir no Brasil Né O Lorcana Vem com aquele papel Acetinado Eu não gosto muito Quando ele usa Aqueles papéis Acetinados Ah mas vem aqui A fitinha Eu sei que vem a fitinha Mas a fitinha Às vezes Ela não cumpre O seu papel Né Isso aconteceu também No outro unboxing Então Vamos lá Esse aqui Eu achei muito massa Porque eu achei Bonita a carta Olha que carta linda Olha que arte Incrível Olha as cores Pessoal acha que é confuso Mas se tu Ler a carta Direitinho Você vai entender Que as cores Os símbolos Todo o letrismo Do jogo Te ajuda na leitura Tá Então é um card game Muito bem desenvolvido Só que claro Pra quem curte Pra quem quer jogar Pra quem vende Outro card game Como Magic The Gathering Vai sentir alguns Impactos Né Esse aqui É o Concast Mioo Nirvana Muito massa Oito O Espírito É o Boss Vem duas cópias dele Lindíssimo Vários efeitos Pode pausar o vídeo Pra ver Caso você seja Jogador Do Battle Espirito Saga Eu achei ele bem forte Island Bear Francis É tudo sobre War Gods Giants Né Essas coisas Grandiosas De aço De pedra De vento Bem legal Muito massa Três cópias Depois nós temos um Retainer Mioho Hudra Essa temática Meio Indiana Assim No sentido Meio Hindu Aquela coisa Meio hinduta Aqui Muito massa Depois nós temos Outro gigante Giant Captain Jason Jazon Jazon deve ser Quatro cópias E eu já vou dizendo Que esse deck É melhor que o outro Já estou vendo Que é mais consistente Fort Golem Ah é aquilo que eu falei Isso aqui está com uma Cara de Gundam Que eu vou te contar Esse aqui é um Golem Beleza Mas assim Eu tenho certeza Que deve ter uma carta Alternativa do Fort Golem Que é um Gundam Tenho certeza Muito legal Bronze Golem Mesma coisa Como eu falei Deck de Golems Muito legal Temos um Mithril Golem Esse deck eu gostei Esse eu achei massa Eu adoro Golems E robôs gigantes Essas coisas Um Hammer Golem Muito bonito Muito legal Um Manticore É uma Manticora Mas é Gora Aquela É pra ser Manticora Mas daí botaram o Gora Pra fazer o trocadilho Muito bonito É uma Vanilla Uma carta bem legal Um Hollow Sea Beast Emer Hydral Que seria Tipo uma Hidra Com Esmeralda Muito legal Temos aqui Um outro bicho estranho Um Battle Beast Bull Top Dog Que mistura um pouco Com armas Com essa coisa Meio De batalha E aí chegamos no Nexus One Sand Call Sam Que provavelmente O Coliseu E provavelmente Tem esses Golems Lutando ali dentro Esses deuses Enfim Honorable Duel Que é outro Nexus Olha como eu te falei Os Golems Batalhando E aí depois Nós temos As Magics Todos os Decks Todos os Starter Decks São extremamente equilibrados Então se você pegar O Starter Deck 2 Jogar com o Starter Deck 6 Cara Tá de boas Eles são equilibrados A coisa fica Desequilibrada Quando você junta Dois Starter Decks Porque algumas Bombas São muito poderosas Em relação às outras Mas no modo geral Os Decks São muito equilibrados Com exatamente As mesmas quantias De cartas Então é bem interessante Isso Aproximadamente As mesmas quantias Flutstream Que é uma Magic Aí temos o Blitz Uma arte bem legal E um Blessed Course Cara Sensacional Muito bonito mesmo Sério Mas eu achei Mais bonito Os 4 primeiros Decks Tinham cartas Bem mais bonitas O Starter Deck 1 É lindo O Starter Deck 3 É lindo Esses daqui Eu achei bem Mediano Pra falar a verdade Tá pessoal Agora eu vou fazer Um cortezinho rápido Pra gente fazer O unboxing Daquele produto Super especial Que é um produto Premium Bora lá Agora sim Vamos dar uma olhadinha Num produto De qualidade Pra começar Eu achei extremamente Elegante A ideia de guardar Numa caixinha Assim Desse jeito Assim Bem reta Não pra cima Mas assim Na horizontal Cara É lindo Caramba Vem a Core Vem os sleeves E vem um deck Que deck É esse Imperial Thunder Thunder Dragon Dragon Sea Worm Esse aqui Se não me engano É o Starter Deck 1 Está ali ST01 É o Starter Deck 1 Então ele é Um produto premium Do Starter Deck 1 E é capaz Tanto é que está aqui A ilustração É capaz De que tenha Um desse Pra cada Starter Deck E aí É um produto super premium Porque Todas as cartas São foil Então Esse aqui Lembra muito Os decks Dos 3 capitões Ou dos 3 irmãos Lá do One Piece Que é tudo foil Então é um produto premium Eu acho muito bonito Sendo bem franco Esse deck É muito bom Então eu acho Que vale a pena Ele é um valor Um pouquinho mais Alto Um pouquinho mais caro Mas acho que vale a pena Um produto premium Ah quero jogar Battle Spirit Saga Quero experimentar Eu acho Que vale a pena Sim Esse produto Eu acho que Vale O valor financeiro Vale a pena O resto é padrãozinho Então vamos dar uma olhadinha Nas cartas Depois aí eu vejo Os sleeves Bom E como eu falei Eu achei mais bonito As primeiras coleções Do que a A Né Os primeiros Starter Decks Do que esses outros Dois últimos Que eu abri E vocês vão ver Que essa arte É bem mais bonita Temos aqui Dois Imperial Thunder Dragon Sea World Que é um Bem forte Por assim dizer Foil O foil é um Metal Lá no fundo Fica metalizado Cara É muito bonito O foil Cara É muito bonito O foil Realmente é muito bonito Acho que não dá pra ver Muito bem Pela câmera Mas é um foil Em alguns pontos Dando destaque Dando Dinamismo Na carta Parece que a carta Tá viva Muito bonito Nossa Esse aqui também O Rain Needle Vem quatro cópias Do Rain Needle Até é bom Depois dar uma olhadinha No vídeo Pra ver se vinha Quatro cópias mesmo Desse cara Olha aqui O foil é lindo Vocês veem que o foil Bate em alguns pontos Da carta E é uma sensação Metalizada Muito bonito Como o Dragno Shock Troop Vem quatro cópias Do Dragno Shock Troop Eu não me lembro Se vinha quatro cópias Sinceramente Mas muito bonito Caramba Olha ali Que arte incrível Depois temos o Dragão Dragão Captain Quatro cópias Definitivamente Eu acho Que não é o mesmo deck Tá Eu posso estar falando Bobagem Mas definitivamente Eu não me lembro De serem quatro cópias De tudo Mais um Dragão Trooper Quatro cópias Parece que é outro deck Parece uma versão Melhorada do deck Depois nós temos um Moonbow Dragun Quatro cópias Que arte incrível Olha que carta linda Cara E ela tá dando Um grito sônico Aqui Muito legal Um Dragno Guard Quatro cópias Definitivamente Não é o starter deck Tá É um outro deck Porque aqui Nós temos O BSS01 O Booster Pack Special 01 Então é um novo deck E como ele tá vindo Tudo com quatro cópias Ele tá vindo Muito consistente Então particularmente Eu acho que esse aqui É a melhor escolha Se você quer Jogar a Battle Spirit Saga Muito interessante isso Ó Depois temos o Blazing Boar De novo Mais um Um javali aqui Olha aqui O foil dela Muito bonito Um Oi A carta é muito bonita Cara A qualidade da carta A gramatura da carta É perfeita Qualidade da Bandai Namco Vamos combinar Quatro cópias Do Blade Dino Parasaur Muito legal E aí temos o Nexus Quatro cópias Do Scorsher Battlefield E aí vem as Magics Quatro cópias Do Charger Draw Muito legal Que compra cartas Estuzana Flash Aumento Battle Power Quatro cópias Da Landmine Lindíssima carta E quatro cópias Da Volcanic Break Eu particularmente Não sei muito Sobre o jogo Mas esse deck Parece ser insano Insano Uma olhadinha Nos sleeves São sleeves Padrão Da Da Bandai Namco É muito parecido Com os sleeves Do One Piece E do Digimon Mesma ideia Então eu vou Agora organizar Esse produto Incrível Estou muito feliz Realmente Esse produto É lindo Pessoal E é aquilo que eu digo Dá uma olhadinha Lá na Bruno Pokecard Se tu tem interesse E compra Porque esse aqui Vale muito a pena Vale mesmo Vale mesmo Ah não tenho Quero ter um ou dois decks Vai lá e compra Esse aqui E compra um outro Starter Deck Pra tu poder te divertir Eu acho bem legal Tá bom pessoal Então era isso No vídeo de hoje Quem diria Trazendo mais um vídeo De Battle Spirit Saga Eu vou ficando por aqui Me despeço E até O próximo vídeo Tchau 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 Tchau